E galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Brando e galera, se não me engano é mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de Blackfeats 11 E galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que me mandaram pra mim no Discord E mano, eu vou falar se essa coisa é real ou não e eu vou mais numa coisa Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente porque eu vou mostrar um detalhe pra vocês que provavelmente vocês não sabiam fazer E eu vou ensinar vocês nesse vídeo aqui Pra vocês conseguirem identificar o que é real e o que não é de uma maneira mais fácil, beleza? Então mano, deixa o like aqui, se inscreve no canal e vamos começar o vídeo Porque é o seguinte rapaziada, eu tava lá mexendo no meu Discord né E um amigo meu mandou 3 prints pra mim de uma coisa e me perguntou se era real ou não O que mano, eu já vou falar pra vocês logo de cara, não é real Se você viu o título aí de coisa de haki, não é real Porque o que acontece rapaziada? Mandaram pra mim no Discord uma prints de que um cara tá pegando baú E ele pegou esse item aqui que eu vou passar na tela pra vocês agora Tá vendo aí? Então, isso aí é um item que o cara ganhou supostamente pegando baú E se a gente ficar procurando baú aqui por meia hora Tipo, muita gente deve ter feito isso aí porque Meu Deus, é real? O cara pode ficar andando aqui meia hora mano Você não vai achar isso, tá ligado? Não tem isso ainda, não existe isso no jogo Talvez ser adicionado futuramente? Talvez, mas por enquanto não Parece que ele pode estar falando Ah, mas aí é uma possível coisa de atualização 12 E mano, vamos ser real aqui rapaziada Atualização, tipo Atualização 11 Saiu agora há pouco, tá ligado? Qual a chance da atualização 11 que saiu agora há pouco Sair Atualização, tipo, 12 Logo em seguida, tá ligado? A gente quer ter uma coisa pronta já, tá ligado? Não vai sair, tá ligado? Não vai ser agora Uns 3 meses ainda pra sair a próxima atualização, tá ligado? 3, 4 meses Fica tranquilo esperando aí que vai demorar um pouco ainda Até lá tem muito tempo que você pega todas as frutas despertas, tá ligado? Então, é mais ou menos isso que eu tô no meu objetivo aqui, né? Pega todas as frutas despertas Mas, não Não é uma coisa de atualização 12 Isso vem na atualização 11? Também não Porque se a gente pega aqui, galera Uma coisa muito importante que é o log de atualização O que seria o log de atualização? Sempre que o jogo atualiza Eles lançam lá no Discord Um... Meio que uma lista de coisas que teve notificação no jogo, né? Tipo, de modificação no jogo, tipo É... Nossa, porra Ah, tal coisa foi bufada, tal coisa foi nerfada Agora é possível encontrar isso Agora isso foi removido, tá ligado? Essa tipo de coisa parece um log Que os caras mandam todo o tariadinho lá Incluindo, tipo, o que foi bufado e o que não foi, tá ligado? Vou botar aqui pra você numa print Uma print, não A gente vai ter que gravar um videozinho disso aí Então vou botar um videozinho na tela aí Sobre isso que eu tô falando, né, mano? Porque é realmente complicado Isso não é real Pra quem tá tirando dúvida Tipo, se não tá no log, não é real Ah, você pode falar que é segredo Não, não é segredo Até porque, mano Sério, rapaziada Olha esse item, é um item mythical Você acha mesmo que um item mythical Eles vão colocar um item, tipo De trocar a cor do haki como mythical? Por que que um item mythical Vai ser, tipo, uma coisa tão inútil Como trocar a cor do haki, tá ligado? É um negócio bem, bem idiota mesmo, tá ligado? Tipo Mano, item mythical Só tem três no jogo E sabe quais são esses três do jogo? Um, que é Yoro Que é Game Pass E ou seja, tem que ser mythical Outro que é Treat Triple Katana Que é a espada mais rara do jogo É muito difícil conseguir ela E, tipo, vale a pena ela ser mythical Porque realmente é muito raro Ahn, deixa eu ver Também tem a capa do barba negra Que é essa daqui, ó Que é um item muito difícil, hein? Porque tem que dropar do barba negra E a porcentagem das tropas dele É bem, bem baixa, tá ligado? Então, tipo Ah, não é um item mythical Isso aí, tá ligado? Pois é, mentira Eu vou mostrar pra você nesse vídeo ainda Como você pode forjar isso aí, tá ligado? Aí você pode chegar e falar assim Ah, Breno Mas eu tenho prints Que mostram que o cara tava usando, rapaziada Relaxa, nesse vídeo aqui Eu vou mostrar pra você exatamente tudo isso Como é que faz pra refazer esse cara Eu vou fazer a print que ele fez No meu personagem Tipo, é sério Eu vou fazer no meu personagem, tá ligado? Eu vou pegar essa print que ele botou o haki nele E eu vou fazer em mim Pra vocês terem uma noção De como qualquer idiota pode fazer isso Em, tipo, pouco tempo, tá ligado? Eu vou fazer o meu mais rápido Tipo, em alguns minutos Tipo, acho que uns dois minutos Mas É... Esse cara Ele provavelmente Se dedicou um pouquinho mais Dedicou, tipo, uns 10 minutos Fazer isso aí, trada Ou uns 5, não sei Mas, tipo Não é tão difícil, rapaziada Qualquer um com Photoshop Pode fazer Com o meu centro básico de Photoshop Pode fazer isso, trada E nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês como Porque, mano Realmente é bem idiota Mas é aquilo Vocês tão vendo aqui Que o vídeo inteiro Eu tô fazendo uma coisa, né? Eu tô falando E tô fazendo o que? Eu tô pegando baú Pra quê? Porque desde que começou a atualização Eu já vi muita gente pegando baú Eu já peguei muito baú E até agora não dropou nada Nunca vi nenhum amigo meu pegar isso aí Só essa print do cara que pegou Você não acha que esse negócio fosse real? Já teriam dropado mais pessoas Não só esse cara aí, trada Tipo, aqui, ó Eu tô pegando, pegando, pegando baú Toda hora E tá dropando Não, não tá É falso Não existe isso E, mano Tipo, eu sei que pode se tornar um pouco repetitivo Ou ficar toda hora Falando que Ah, isso é falso É falso É falso É falso Não existe Mas é porque realmente Tem gente que não entende, trada Eu falo, falo, falo E os caras continuam mandando pergunta Sobre um assunto que, teoricamente, já terminou Mas eu vou vir aqui, né, mano Enquanto eu tô gravando aqui Mostrando esse negócio Para vocês Eu vou pegar todos os baús Que eu lembrar que tem pelo mapa Porque Mano, é sério É ridículo É ridículo Isso aqui, mano Ó Deixa eu vir aqui, ó Pegar o baú de diamante na árvore E você ver que em nenhum momento Eu tô dropando nada E vocês podem falar Que eu tô com azar, mano Eu tenho Game Pass Double Drop Eu tenho Game Pass Double Drop Então Era pra eu ter mais chances de dropar Do que outras pessoas Que não tem Game Pass, trada E se até agora eu não dropei, tá ligado Tipo É realmente Acho que impossível Porque Se for botar no papel Só uma pessoa dropou E essa pessoa Tipo, mano Com certeza Tipo Com a quantidade de jogadores Que o Block First tem Com certeza Esse daí Se fosse real Não seria sido o único cara Que dropou Com certeza E estaria na Log Pouso Log Pouso Na log da atualização Log Pouso Na razão Pra ir de uma ilha em outra, mano O cara vai começar a comentar Log Pouso Yoshi Mano Nem vem Porque eu já falei Já me corrigi, tá Nem vem, nem vem Mas enfim, rapaziada Basicamente Essa aqui É a primeira que eu tô falando Que tipo Tem o cara com o Haki, né E Mano Deixa eu só pegar esse baú aqui Pra mostrar pra você O negócio Que na moral Acho que não sei Que a gente vai pra essa vez aqui, ó Tá bom Peguei aqui Deixa eu reiniciar aqui Porque é o seguinte, rapaziada Ó Vamos vir aqui Tomara que eu volte Tá, voltei aqui, tá bom Cadê É o café tá pra cá, né Ah não, não é o café não É pra cá, ó Tá Vamos lá Vocês tão falando tipo Ah O cara fez um negócio do Haki Tá bom Tá bom Vamos assim Deixa eu vir aqui Falar com esse NPC Que você basicamente escolhe Qual estágio de Haki Você quer que esteja Vou botar no estágio 3 Porque eu acho que é o estágio que ele usou Vamos ver Ih Opa Haki errado Não, não é o estágio 3 Provavelmente é o estágio 2 Então Deixa eu desabilitar aqui Vamos botar no estágio 2 Vai Não, 2 não Porque eu vi Eu vou botar no estágio 1 Estágio Eita Botei no estágio 5 sem querer Vou botar no estágio 1 aqui Que eu acho que é o que ele usou Vamos ver Ih De novo Haki errado Pronto Ele usou o estágio 1 Tá vendo Tá Outra coisa também que ele pode fazer É vir aqui Ó Ele tá no caso de dia Como eu tô dizendo Vai ser um pouco mais difícil Tirar a print Mas melhor Vamos tirar a print aqui Ó Pronto Tirei a print aqui da tela Tá vendo Tá Tá tirada a print da tela Então vamos fazer o seguinte agora Rapaziada Vamos pro Photoshop E lá Eu vou ensinar vocês A fazer isso aqui Pra vocês pararem de cair Nisso aqui Vê que qualquer IJ pode fazer isso Em pouco tempo Beleza Então Vamos pro Photoshop E a gente já volta Então rapaziada Estamos aqui com a print No Photoshop já E o que ele vai fazer A gente tem que selecionar Primeiro o nosso braço aqui Pra deixar igual O do cara Então o que ele vai fazer Ele vai selecionar aqui O nosso corpo inteiro Praticamente Até essas partezinhas aqui Que tão meio bugadas Inclusive eu acho que Dá pra fazer melhor ainda Pra ficar mais certinho Ó Eu vou recortar Literalmente o negócio Eu vou vir aqui Com essa ferramenta Ó Pra vocês verem Tipo como é fácil Basicamente eu venho aqui Recorto o negócio Que eu quero né Aqui ó Ó Quanto mais tempo Você vai dedicar Pra fazer o corte perfeitinho Melhor vai ficar Tá rapaziada A cor não é a parte difícil A parte difícil É mais recortar Nessa aqui E nem é tão difícil Assim perado Ó Aí vem aqui Pronto Tá Eu vou fazer só Em uma mão Porque o efeito Que eu faria Em uma mão Eu faria nas duas Perado Então tipo Não vai mudar Muita coisa Então agora ó Aqui termina Maravilmente a mão Do meu personagem Então eu vou vir aqui ó E Pronto Recortamos aqui O braço Nosso personagem Se vocês forem ver aqui ó Tá só o bracinho dele ali Tá vendo Pronto Então o que eu ia fazer agora Vai pegar esse braço aqui Vai clicar duas vezes Vai vir aqui Inner Glow Aí ó Você já vem Criando um pouquinho Aparecido O que ele faz agora Vem aqui ó Bota esse Pra ficar um pouco Mais brilhante Vem aqui Seleciona a cor Que no caso É um pouquinho Mais pra esse Acho que um pouquinho Mais Tá bom Assim tá bom Já Aí o que a gente vai fazer Ó Bota um Aumenta um pouquinho O brilho aqui Ó Pronto Mas tem que falar Mas tem essa borda aqui Mano Essa borda aqui ó É fácil resolver isso Rapaziada É só Você vir aqui ó Aumentar um pouquinho Pra cá ó Tipo assim ó Ó Aí tem essa borda aqui em cima Tu vem aqui Aumenta um pouquinho Pra cima Aí tu vem aqui embaixo ó Aumenta um pouquinho Pra baixo Aumenta um pouquinho Pro lado Aí um pouquinho Pra cá também E Aqui ó Tá mais ou menos Pronto já E aí o que a gente faz Agora ó A gente vem aqui No caso tipo Essa parte aqui Da minha mão É bugada No caso da minha rig Mas ó O que a gente faz Aqui nessa parte Aí a gente ainda tem A gente pode tirar o braço Aí pode dar CTRL C CTRL V Nele né Selecionar ele Botar no mesmo lugarzinho Aqui ó Isso aqui tá fazendo Um jeito mais complicado Do que eu poderia fazer Né mano Mas tudo bem Vamos fazer assim Chegar ó Vou habilitar isso aqui Aí vamos vir aqui ó Nisso E vocês podem ver Que aqui ó Ó Aonde importa Eu vou apagando Um pouquinho Tá ligado Ó Ó Olha isso aqui Mano Aí vai ficando como Vai ficando igual Tá ligado Vai ficando igual Negócio ó Aí aqui tá um pouquinho Preto também Que eu tô vendo aqui ó Eu vou lá Tá Isso aqui Acho que isso aqui Eu tenho que ver Depois com essa camada Aqui na verdade ó Vamos ver Essa camada aqui mesmo Ó Vamos ver Ficou tudo certinho Acho que agora Ficou tudo certinho Pronto ó Aí você faz Essa parte aqui Mano Isso aqui é fácil Resolver também Rapaziada Quem é preta Eu venho aqui ó Tipo vou lá ó Ó Ó Pronto Saiu ó Tá aqui Meu braço agora Tá com haki vermelho Olha que legal Tipo eu poderia fazer Aqui no outro braço Poderia mano Poderia O que que eu faço Pra fazer no outro braço Vem aqui Copio Pego isso aqui Ctrl J Aí ó Vou lá Isso só Coloco aqui em cima Do outro braço Certinho Entrado Tento encaixar certinho Aqui ó Cadê ó Ó Aí eu venho E Pronto ó Vocês viram o que eu fiz aqui Em mais ou menos Uns 3 minutos Tá ligado Agora se o cara se dedicar Uns 10 minutos Vai ficar mais parecido ainda Tá ligado Mais ali ó Em 3 minutos 4 minutos Eu fiz aqui E mano Vai falar que não tá parecido Com o do cara Tá ligado Isso que eu fiz em 3, 4 minutos Imagina um cara que se dedica 10 minutos pra isso aqui Vai rapidão Tá ligado Então mano Basicamente isso aqui É falso Tá provado Qualquer idiota pode fazer Então é isso aí Agora vamos voltar lá Pro Blackfeeds Porque eu tenho mais coisa pra falar Bom rapaziada Vocês viram aí né Que eu fiz o teste E realmente Dá pra ver na cara dura Que é falso o bagulho Até eu pedi em 4 minutos De o que o cara fez Então mano É aquilo Tem gente que é mal intencionada E tenta enganar vocês Então É isso Por isso que eu trago esses vídeos aqui Explicando o que que é Ou não é real Do que pode ser Do que não pode ser É impossível isso vir pro jogo Não acho impossível Acho difícil ver com a realidade mítica Eu acho difícil ver com a realidade mítica Eu acho que se vier Vai ser alguma coisa pra você comprar E não dropar do baú Isso vem nessa atualização Não Esse é o segredo dessa atualização Não Isso vai vir na atualização 12 Não sei Provavelmente não Ah então É isso aí Então mano Mais uma coisa Diga aí nos comentários Se vocês gostaram desse estilo de vídeo Que eu falo se uma coisa é real ou não É Mostra pra vocês entenderem Se tipo Ela foi adicionada no jogo ou não Fala se ela é possível Se é adicionada pra sua atualização E Depois eu ainda tento Provar que ela é falsa no Photoshop Se eu souber um jeito De provar que ela é falsa no Photoshop Então mano Diga aí se vocês gostaram desse estilo de vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Beleza então Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau Tchau